Música Oi gente, aqui é a Ebi, se não me interessa mais um vídeo Fala aí pessoal, aqui é o Matheus E é o seguinte galera, nós estamos aqui nos dois canais, você tá no meu canal e eu tô no seu canal E você tá no meu canal também Ao mesmo tempo cara Ao mesmo tempo, isso é louco hein Sim Da hora, da hora É o seguinte, a gente decidiu se juntar nesse episódio porque o que nós vamos fazer Matheus Nós vamos para o Nether, pegar quartzo Oh pouco Porque eu fiquei sabendo que o Matheus fez justamente aquele portal pra pegar quartzo e fazer as mobílias Sim, eu peguei um pouquinho já de quartzo hein Boa, boa, boa Peguei um pouquinho já, mas eu acho que precisa de mais Sim, a gente vai precisar de muito mais Peguei tipo 64 só Sim, e você sabe o que é Cian, Matheus? Cian? Uhum É o que? Não sei, só que a gente vai precisar de Cian, velho Aonde você viu isso? Pra fazer alguns Alguns móveis A gente vai fazer os bagulhos de cozinha Sim Porque a gente precisa de cozinha Porque a nossa cozinha tá feia Tem 500 mil fornalha e tá feio Matheus, faz um favor Ó, tem Lava-louça Eita, priula Faz um favor O que? Você poderia me emprestar Algum quartzo pra fazer uma coisa que acho que já dá pra fazer agora Mano, a gente precisa de argila, velho Sim, é muito rolê, mano A gente tem que deixar a nossa casa bonita, Matheus Aí a gente precisa de corante também, o azul Sim Acho que é lápis azul ali, né? Sim Então, Matheus Ó, toma os quartos aí, ó Me dá os quartos, os boas E pra gente poder fazer... Você fez um copo? Hum? Você fez um copo? Sim, eu fiz um copo, viu? Que bonito, cara E o copo? É, mano Eita, você botou água aqui? Sim Nossa, eu tinha feito uma torre porque eu tava lá embaixo Daí eu fiz uma torre pra subir Tá, galera, voltamos aqui Tivemos que dar um quartzinho Pois é Mas é isso aí Matheus Fez os bagulho de quartos louco da vida? Então, eu queria saber Como a gente vai fazer... Eu quero saber Eu quero saber quem é que... Opa Vai Eba, vamos lá O que você ia falar? Ah, precisamos de carvão, primeiramente Carvão? Ah, a gente não tem carvão? Sério? Ah, a gente tem madeira Isso é bom já A gente tem que assar o quartzo? Como que funciona? A gente tem que fazer bloco, né? Mas pra fazer bloco a gente tem que fazer o quê? Ah, não precisa assar Tem que pôr quatro Quatro assim Na craft table Então é bem de boa fazer bloquinho, hein? Faz aí, quantos deu? Ó Quatro Cinco Seis O que a gente vai fazer? Um micro-ondas Deixa eu ver o micro-ondas Micro-ondas precisa do pilar, mano A gente tem que fazer o pilar Não precisa, não precisa Ah, fazer o pilar Faz o bloco de quartos Não precisa não, Matheus O quê? Do pilar? É Só o bloco mesmo É A gente precisa de ferro E painel de vidro A gente faz um micro-ondas Ó, isso é legal Mas deixa eu ver A bancada que é o mais importante Por enquanto Balcão A gente vai precisar dessa argila, mano Eu acho que eu vou fazer O nosso botão, Matheus Mas a gente vai precisar de De treco A gente precisa achar argila Ó, provavelmente tem aqui perto, mano Porque sempre fica debaixo do mar aqui a argila Sim Deixa eu pegar a pazinha Deixa eu colocar uma pedra aqui Assar uma pedra Que aí eu já faço o botão Pra gente fazer o micro-ondas Opa, tá dando umas travadinhas Opa Mano, onde tem argila aqui no negócio, velho? Em algum lugar do mundo, Matheus Não tem, ó Ó, esse diorito aqui é mó cocôzinho Tipo, não faz nada É? É, eu acho que sim Deixa eu ver Chama o diorito de cocôzinho Que ele não gosta, velho Ai, tadinho dele Mano, cadê a argila, velho? Mano, eu acho que eu já vou Terminar os micro-ondas aqui, Matheus Fez o micro-ondas? Vou fazer agora Ó Ó Ó A gente tem que ir pro Nether Buscar mais quartos Eu acho também, né? Ou não Coloquei aqui no chão Nos micro-ondas Vou até achar uma carne Cidade dos eletrodomésticos Céu bichão mesmo, hein? Olha Acei uma carne no micro-ondas, Matheus Assou? Acei E é de boa? Tipo, assa rapidão? Assa rapidão Deixa eu ver, deixa eu ver Calma, calma, calma Deixa eu chegar aí Tem um esqueleto aqui Mas eu desvio dele Porque eu sou o mito Vai, hoje você vai fazer a janta, Matheus Não, calma Eu quero ver Nossa, eu tô com bastante filé Deixa eu ver Dá pra assar, tipo, qualquer coisa? Sim Assai, dois bifes pra gente Aqui, ó Pera, pera, pera Me dá os bifes Aí, já joguei ele Traz você Aqui Boa Ah, se o micro-ondas tá no chão A gente tem que fazer a bancada Aí você coloca ele aqui dentro É E a bird start Olha, eu coloquei o bifão Ó o barulhinho Viu? Ô, ele até apita Sim, mano Muito louco, muito louco Tá, Matheus O primeiro a gente já conseguiu Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer um fogão, pode ser? Pode ser Mas o fogão a gente vai precisar dar do coisa Sim, exatamente Vamos precisar de muito ferro Mas É, a gente precisa de ferro, Matheus Fogão Cadê o fogão? Máquina de lavar Olha, tem máquina de lavar Tem prato também Caraca Ou melhor, Matheus Vamos fazer um balcão Balcão primeiro Pra gente poder colocar essas coisas depois É, então É isso que eu tô falando A gente precisa de argila Ou Pra fazer um vaso também Acho que já dá, ó Hum O cian, Matheus A gente tem que pegar cacto E lapis lazuli Ah Então a gente faz isso também E a gente Olha, dá pra gente fazer um banheiro muito louco também, Vivi Banheirinho? Sim, mano Dá pra fazer um banheiro Com o quê? Com o quê? Com o diorito A gente consegue fazer o banheiro O chuveirinho E Quartzo faz tudo os trecos, mano Pra fazer armário de parede Precisa de baú E quartzo também em volta Vou fazer o chuveirinho já agora, então Uma bacia Precisa de botão e ferro e quartzo Fiz o chuveiro, Matheus Quer tomar banho? Opa O chuveirão aqui, ó Pera, ficou ruim A gente precisa montar um banheiro Sim Pra ficar da hora Um lugarzinho pro banheiro Exatamente E esse buraco aqui? Esse buraco aí é nosso bagulho secreto Nosso bagulho secreto Que vai ser complicado fazer esse bagulho Sim, mas pra frente vai ficar bonito, cara Vai ficar bonito Ó o barulho O quê? Tomando banho Tá tomando banho Que bonito, Matheus Vamos lá, então Deixa eu ver como faz Uma privada Uma privada Que é muito importante Pra gente fazer as nossas fezes Ó, não é difícil, Matheus É, precisa do botãozão Tem pedra aí? Sim Tem pedra no pau Faz o botãozão Pronto Fazendo botãozão Manda, a gente vai precisar De argila, velho A gente tem que ir atrás Ó, já vai dar pra fazer Todas as coisas, Matheus Pra gente fazer o balcão Que o balcão vai ficar da hora Oi, monteirinho Tudo bem com você, monteirinho Você viu o monteirinho já? Monteirinho eu vi, hein? Monteirinho tá aqui No lugarzinho dele Tem que arrumar depois Ó, a nossa horta tá crescendo Aqui a cenourinha, a batata Tá ficando da hora Sim Mano, será que é assim de vaso? Deixa eu ver O quê? O vaso Ah, saquei Você faz tipo Olha aí nos craft Sim Aperta o R aí que você vê Aprendi, aprendi É assim, ó E agora? Ó, Matheus Oi Você tá com vontade de ir no banheiro? Eu tô um pouquinho Então vem cá, mano Deixa eu mostrar uma coisa Ah, mano Eu não consigo achar argila, velho Que droga, mano Tô indo aí, tô indo aí Deixa eu chegar aí Sabe o que é o mais da hora de tudo? O quê? Que é a privacidade, entendeu? Porque Quando a gente vai no banheiro Ah A gente Peida Nossa, velho Que escutão Deixa eu ver Olha isso É só subir e apertar F Ai, velho Tá doendo Calma Ai, caramba Que da hora Ah, meu Deus Muito fera, muito fera Gostei, gostei Não, mas nosso banheiro vai ficar aqui A gente vai ter que fazer um lugarzinho pro banheiro, Matheus Nossa, nosso quarto tá bem grande Tem como fazer aqui A gente faz tipo uma suite, velho Não, vamos fazer o segundo andar Pode crer também A gente pode fazer um segundo andar A gente pode subir tipo aqui, assim, ó E aí vai ficar um bagulho bonito Pode pá, pode pá Deixa eu fazer Tem escada aqui, ó Não, pode pá não A gente vai precisar de machado pra fazer Ó, ó, ó Tem escadinha? Ó Ó Ó Deixa eu ver Bang Caraca, Matheus Vai ficar bonito isso aqui, hein Precisa só de madeira agora Que não tem Sim Eu tenho bastante, tenho bastante Não, não tenho muita, não Acho que eu tenho bastante no baú Se eu não me engano Poxa, mas vai ficar da hora Vai ficar da hora quando a gente conseguir Sim Vamos lá Ah, por que que eu tô fazendo isso? Você tá arrancando o teto, mano Ah, é porque essa parte aqui não pode ser Por que você tá arrancando o teto? Porque essa parte aqui vai ser parede, lembra? Que não é o telhado Isso é escada Ah, você tá arrancando as escadas Sim, só as escadas Então tem que arrancar todas as escadas Só em volta do nosso quarto Tá, deixa eu arrancar também Deixa eu ajudar aqui Vamos arrancar Olha, escutei flecha Cuidado Flecha? Sim, eu tô ouvindo Tem alguém te acertando aí Oh Meu Deus Meu Deus, Matheus Matheus, Matheus, me ajuda Vai É meu fim Vacila, não é não Eu vou matar o bicho aqui, ó Ó Sou o salva-vidas aqui, ó Boa, boa, boa Ó, 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 ó Pera Caraca, mano, que susto Que susto, Bibi Matei Matei e ganhei um raro Não tem como, mano, você vai ficar guardado na minha mente até o final da minha vida Não, eu te salvei, agradeça, por favor Muito obrigado, Matheus Monteiro Boa, agora sim E agora? O que você tá fazendo aí, doida? Tô cortando a... Tô cuidando da horta Da horta Ô, Matheus, você trabalha da horta? Eu não, por quê? Vai Tá legal, tá legal isso daí? Tá legal Você trabalha na horta, Bibi? Eu não E seu pai trabalha na horta? Não Ah Ninguém trabalha na horta do seu bagaço Bom, galera, eu vou fazer o seguinte Ó, tá ficando da hora Queria falar, não Sim A gente vai dar um corte Vamos fazer essa parte de cima da casa E aí, quando acabar, a gente volta Então, já voltando Beleza, galera Terminamos aqui E, cara, Matheus Mano, o que você acha? Mano Tá na nossa casa agora, sério Tá muito da hora Tá muito da hora, galera Só falta arrumar os bagulhos do banheiro e tal Sim Daí vai ficar louco Só falta a parte de dentro Mas a construção já acabamos Então eu vou levantar a cabeça Vocês vão ver, ok? Ó, tá da hora Ok? Então, vamos lá 3, 2, 1 e... Eu já mostrei Meu Deus, velho Olha isso, mano Meu Deus Ficou, tipo, mais um andar E mais um... E uma torre de... De ver Mais um barato louco ali Ou, tipo, um sótão Da hora Sim Vem cá, Matheus, vem cá Vamos subir Olha isso aqui, galera Olha isso aqui, galera Aqui é o nosso lugarzinho Temos uma varanda aqui Sim, uma varanda bem grandona Bem da hora Sensacional Depois a gente coloca umas macas aqui pra tomar sol Aham Ou, depois a gente pode até fazer uma piscina Ah, sendo que a gente já morre num rio, né? Não, vamos fazer uma piscina Fazer de tudo, cara E aqui em cima O nosso mirante, galera Olha só É, um bagulho louco aqui Ficou muito da hora O Matheus tinha feito esse mirante de pedra Só que... Mano Só que o nosso é muito melhor do que só o do Matheus É, duas cabeças é melhor Boa Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixem seu like por favor E se inscrevam no canal Se inscrevam no canal do Matheus Que vocês estão vendo o vídeo no canal dele também Então se inscrevam no meu e no dele, beleza? Então é isso aí Um beijão pra vocês e... Falou! Falou!